Olá pessoal de Rio Claro, leitores do Jornal Cidade, aqui quem está falando é Leonardo Macedo, técnico da Seleção Brasileira de Boxe, também fui treinador da MM Boxe da cidade de Rio Claro durante muitos anos, diretamente aqui de Tóquio, dos Jogos Olímpicos, para dar algumas palavrinhas para vocês. Hoje finalmente tivemos a abertura dos Jogos Olímpicos, ontem tivemos o sorteio das chaves da nossa delegação, dos nossos atletas, já conhecemos os adversários, quem vamos enfrentar nas estreias, já estamos fazendo as análises, como vamos enfrentar, qual a estratégia de luta, então realmente está cada vez mais próximo a estreia da nossa equipe nessa competição, na maior competição esportiva do mundo. E aí, para falar especificamente da atleta de Rio Claro, também de Rio Claro, Jussie Ellen, ela vai enfrentar uma adversária da Inglaterra, uma adversária boa, de bom nível técnico, a gente acredita que a Jussie tem tudo para fazer uma boa estreia, vai ser uma luta muito boa, eu acho que o jogo casa legal com a Jussie Ellen, e a gente já está montando a melhor estratégia para que ela possa avançar para a próxima fase. Então, é isso, está cada vez mais próximo, a gente espera conquistar muitas medalhas aí para o boxe do Brasil, para o esporte brasileiro, e eu espero contar com a torcida de todos vocês, não só pela Jussie, por mim, aqui de Rio Claro, mas para toda a delegação do boxe brasileiro, e também dos outros esportes. Beleza? Um abraço, até mais. Valeu!